E hoje eu voltei pra fazer um unboxing bem especial nessa caixa que tá mega pesada das compras que eu fiz na Black Friday. Eu comprei lá no iniciozinho da semana, na segunda-feira, e sim, já chegaram. Na verdade, chegou ontem, na quinta-feira, e eu moro em Recife, no Nordeste, gente, então demora bem mais normalmente para as coisas chegarem aqui, e tá realmente com entrega bem rápida, especialmente levando em consideração que é Black Friday, né, um fluxo grande de pedidos. Quem é membro Prime, na verdade, né, Amazon Prime, recebe mais rápido, então, ó, o link do Amazon Prime tá aqui embaixo. Neste vídeo eu vou fazer este unboxing, vou passar algumas novas dicas de ofertas que eu encontrei, e também uma super dica de oferta de promoção do Intrínsecos. A Intrínseca me convidou pra passar essa super dica pra vocês. Gente, olha que lindos livros coloridinhos, eu peguei os cinco últimos Intrínsecos. Vocês sabem que eu sempre faço vídeo todos os meses por aqui, comentando o que eu achei do Intrínsecos do mês, e foi um clube que me trouxe excelentes leituras em 2019. Algumas foram direto aí para os favoritos e serão mencionadas nos vídeos de favoritos do ano. Eu vou deixar, inclusive, aqui nos cards o último vídeo que eu fiz falando sobre o livro de novembro do Clube Intrínsecos. Daí vocês podem ver a caixinha mais completa, né, a caixinha por assinatura, recebe mimo, revistinha literária com o livro, todos seguem aquela diagramação especial de colecionador. Eu falei pra vocês essa semana do livro Os Segredos que Guardamos, uma leitura bem especial. E pra quem sempre quis assinar o Intrínsecos, pra quem quer a nova caixinha de dezembro, que, gente, tá incrível. É daquelas histórias bem Agatha Christie, sabe? Bem estilo Agatha Christie, de assassinato e mistério, um grupo de amigos. Nas pistas que eles divulgaram até o momento também tem uma neve, assim, adoram. Livros que se passam no inverno, com muito mistério e assassinato e um crime pra gente solucionar. Então já tô com a expectativa lá nas alturas. E quem assinar a caixinha da Intrínsecos até dia 30, até amanhã, às 23h59, vai ganhar 30% de desconto na sua primeira caixinha com o cupom BLACKINTRINSECOS. Então se você já está de olho e quer garantir sua caixinha do Intrínsecos, que vai vir o livro, né, nessa edição de colecionador, também com revista literária e mimo, aquela caixinha toda especial que chega na sua casa, você consegue 30% de desconto para o kit de dezembro, que é o próximo kit, até o dia 30, amanhã, sábado, às 23h59. Lembrando, precisa digitar o cupom BLACKINTRINSECOS. O link, claro, vai estar aqui embaixo no box pra todos que quiserem aproveitar essa super oferta da caixinha do Intrínsecos. Antes do unboxing, vou passar rapidamente algumas dicas de ofertas que não foram mencionadas em vídeos anteriores, ou seja, novas dicas de ofertas. Lembrando, eu não sei até quando esses preços vão ficar, algumas coisas que eu já compartilhei com vocês aumentaram o preço, ou mesmo acabaram, sabe, esgotaram o estoque na Amazon. Então vou passar aqui esses valores e espero que continuem, que vocês consigam aproveitar. Uma das leituras que eu mais amei este ano, Um Lugar Bem Longe Daqui, está saindo por R$ 22,90, está aqui no primeiro mais vendido em ficção literária. Gente, esse livro é super tocante e além de ter uma jornada de personagens, ele também tem mistério. Ocorre um crime aqui, toda aquela questão da investigação policial e até do tribunal. Muito interessante, assim, a forma como a autora desenvolveu tudo isso. Deixa a gente bem intrigado e curioso, além de também ser uma história muito bonita, de jornada mesmo, de amadurecimento, resiliência e superação. Vale muito a pena, se você está de olho, ele está com 54% de desconto. Eu nunca vi por R$ 22,90. Outro da Intrínseca, que eu adorei este ano, foi o novo Desconhecidos. Ele está saindo por R$ 27,50, da Liane Moriarty. Uma história bem única, com algumas reviravoltas inesperadas, sobre alguns personagens que vão todos para um spa, procurando uma mudança de vida, só que a vida deles vai mudar mais do que eles esperavam. Esse está por R$ 27,50, né? Eu mencionei 50% de desconto. Agora eu vou passar aqui para alguns livros que eu estou de olho. Esse aqui eu talvez até compre, porque ele está na minha wishlist há um século, que é o Tudo é Eventual, um livro de contos do Stephen King. Muita gente me falou desse livro, já aqui nos comentários, como um dos livros preferidos de contos do autor, sabe? Então eu fiquei muito tentada a comprar. Eu adoro o Stephen King, é um dos meus autores favoritos, e eu quero muito este livro. Ele está por R$ 35,99 e ele nunca ficou por esse valor. O menor valor que ele já ficou, desde que eu coloquei na minha wishlist, foi R$ 44,00. Ele nunca diminui disso. Então quando eu vi que abaixou um pouquinho mais o preço, e agora está com quase 50% de desconto, né? E Stephen King, um livro de contos mais antigo. Às vezes esses livros esgotam e a gente fica atrás e não consegue mais. Então talvez eu até pegue esse aqui para garantir na minha coleção Stephen King. Outro livro incrível, uma leitura muito tocante, com uma parte bem triste também, assim, aquela leitura mais sofrida, mais muito bonita, é o Todas as Cores do Céu, da autora Amita Trazem, e vai mostrar sobre o destino de duas garotas indianas, o que as separam e o que as unem também. É uma história muito bonita, de amizade também e família. E esse está por R$ 24,60. Mais um livro incrível, de uma autora desta vez, de Angeriana, é o Fique Comigo, da Iobami Adebayo. Esse é outro livro daqueles bem marcantes, e para mim foi bem impactante e doloroso em vários momentos. Ele fala muito sobre maternidade, sobre relacionamento entre casal, sobre coisas não ditas, sabe? Como isso pode mudar a vida das pessoas. Gostei muito desse livro, demais. Está saindo por R$ 21,20. Também não lembro de ter visto esse livro mais barato do que este valor. R$ 21,00 para o Fique Comigo está valendo a pena, pela força da leitura também, né? É uma leitura que vale muito a pena. É o Apanhador no Campo de Centeio, naquela edição maravilhosa da Todavia. Esse está por R$ 24,99. É o mais um que está no meu carrinho, mas eu estou me segurando, né? Porque eu já fiz minha compra, vou mostrar para vocês. Mas eu estou bem tentada, gente, porque ele está com desconto de quase 60%, e eu geralmente vejo por R$ 35,00. Então está por R$ 25,00 agora, né? Eu realmente quero muito esse livro. É um dos já clássicos da literatura, um dos livros mais importantes do século XX. Então é aquele que a gente gosta e quer ter na estante. É um dos que eu mais quero ler. Então esse aqui provavelmente vai vir para a minha estante também. Agora uma Gata Cris que está super em conta, Os 5 Porquinhos, a edição da Globo Livros maravilhosa. Eu gosto muito dessas edições. Esse é um livro incrível. Se você assistiu o meu vídeo de melhores de Gata Cris, eu coloquei ele lá, acho que, ou em quinto, ou em sexto lugar. E está por R$ 11,00, R$ 11,50, gente. Se você é Amazon Prime, você nem paga o frete. Está muito em conta. Só isso era o valor do frete aqui para cá, quando eu não era Amazon Prime. O E Não Sobrou Nenhum, também da Globo Livros, essa edição é muito legal. Também está na minha lista de melhores, claro, né? Esse melhores de todos de Gata Cris, eu amo esse livro, está por R$ 18,99, com 58% de desconto. Ele dificilmente fica por menos de R$ 20,00. E agora está com o valor mais em conta, sim. E é a Gata Cris, maravilhosa, num dos livros mais importantes do gênero, mistério, suspense, um dos mais vendidos mundialmente também. Um livro incrível de ficção científica que eu adoro, uma edição maravilhosa da Aleph, capa dura, toda bem regramada, Os Solares. Esse é um livro perturbador também, é uma ficção científica com um teor bem psicológico, sobre um novo planeta que tem um oceano inteligente, e ele começa a fazer algumas coisas bem perturbadoras. Está saindo, gente, por R$ 22,99. Eu nunca vi esse livro por esse valor, nunca mesmo. Ele está com 65% de desconto. E por fim, uma biografia maravilhosa, mega grossa, desse tamanho, que estava em falta por um tempão, esgotou na Amazon, que é a de Van Gogh e a vida. Eu tenho esse livro, está lá na sala, estou louca para ler, adoro Van Gogh, para mim é dos pintores, é o meu favorito, assim, o que mais eu acho fascinante, sabe? Vocês, na verdade, vão logo ver uma coisa relacionada a isso. Então, essa biografia nunca diminuía, assim, de R$ 80,00, isso quando ela estava disponível. E agora ela está por R$ 61,99, agora é nessa Black Friday, não sei por quanto tempo. Eu estou falando os valores que estão no momento, qualquer momento podem mudar, mas eu espero que quem tem interesse, consiga aí adquirir pelo melhor valor possível. Todos os links vão estar aqui embaixo, no box de informações, e claro, comprando por esses links, vocês ajudam muito, muito o canal. Muito obrigada mesmo a todo mundo que está acompanhando essa Black Friday aqui pelo canal, e usando os links daqui, isso me ajuda bastante. E agora vamos para a parte que eu sei que vocês estão esperando, que é o unboxing da Black Friday. Essa caixa está, de fato, mais pesada do que vocês imaginam. Ela está muito pesada. Quando eu peguei na recepção do prédio, eu tomei um susto, sabe? Chega, fiz assim, para baixo. E vamos lá abrir, porque eu estou muito empolgada por esse contexto que eu fiz. Na verdade, eu também comprei um Aeco, que vem com a Alexa, aquele aparelhozinho da Amazon. Eu vou deixar a Aeco aqui embaixo. Tem a Aeco, a Aeco Dot, e tem outra que eu esqueci qual o nome, que é uma dessas Aeco também, que vem com a tela. Eu comprei na promoção, está com 200 reais de desconto. Meu marido também queria, então a gente já aproveitou nessa promoção, e com certeza usarei muito para escutar música pela casa. Eu estou empolgada para testar. Ela faz muitas coisas, né? Eu vou me sentir meio que no episódio Black Mirror, falando, Alexa, faça isso. Alexa, faça aquilo. Vamos ver, né? Como eu vou me adequar a esse aparelhinho novo. Não faço a menor ideia, mas parece ser muito interessante, assim, para quem curte tecnologia, essas coisas, esses gadgets, né? Esses aparelhinhos tecnológicos. Agora vamos lá. Enfim, vocês sabem que todos os links estão aqui embaixo, Kindle também, está em oferta, 100 reais de desconto. E vamos ao que eu comprei. Primeira coisa, eu já fiquei tão feliz. Eu preciso dizer para vocês que eu aproveitei aquela promoção de livros importados, que você compra três e um sai grátis. Um sai inteiramente grátis. Um dos que eu comprei nessa promoção foi essa coisa maravilhosa aqui. Van Gogh, The Complete Paintings, ou seja, todos os quadros e pinturas de Van Gogh estão neste livro. Ele é bem pesado. Eu, inclusive, vou abrir. Esse aqui, gente, é o livro que eu consegui inteiramente grátis nessa promoção. O mais barato sai grátis. E eu comprei uns livros em inglês mais caros que já estavam na minha wishlist. Então, esse foi R$75, mas ele saiu grátis porque os outros eram mais caros. E ele é lindo. Apenas, tem um cheiro bom também. Tem aqui o autorretrato de Van Gogh atrás. Que edição maravilhosa. Gente, está muito lindo. Eu não sabia como era essa edição, né? Eu comprei mais no escuro, mas eu vi o pessoal nos comentários falando maravilha. E aqui nós temos todos os quadros de Van Gogh. Olha isso, gente. É aquela página que é própria para fotografia, ilustrações. Maravilhoso. Estou empolgadíssima com essa aquisição. Olha isso. Vou abrir para vocês verem aí antes de mim. Sou apaixonada pelas pinturas de Van Gogh. Para mim, elas transportam muito, sabe? Você fica olhando assim achando apenas sensacional. E aqui, neste livro, tem todas. Absolutamente todas. Então, mais um para a minha coleção Van Gogh aqui. Eu já tenho alguns livros relacionados a Van Gogh. Eu vou tentar já mostrar aqui no começo esses importados. Na verdade, um dos importados que eu comprei não é exatamente um livro, ele é tipo um journal, é um caderno que eu vou usar para me organizar ano que vem. Eu não estou usando tanto agenda este ano, planner nem nada. Eu estava só de vez em quando escrevendo algumas coisinhas que eu precisava, então eu acho que ano que vem eu estou mais nessa vibe de de vez em quando usar quando eu quiser me organizar. Eu não vou fazer nada de pinturas, assim, de muita coisa cheia de frufru. Eu realmente faço só o básico mesmo para a organização que eu preciso fazer durante a semana. então esse aqui está perfeito para isso. Olha que maravilha, gente. Eu comprei essa coisa maravilhosa de Friends que é Central Perk, o caderninho do Central Perk. Eu me vacinei de tétano ano retrasado porque eu me corto o tempo todo com estilete enferrujado. Apenas. Olha isso aqui. eu fiz as três vacinas, sabe? Eu fiz as três vacinas protegidas. Aquelas, né? É bom, né? Você sempre ficar protegido nessas coisas que você pode, então... E foi completamente grátis, fui no posto de saúde, fiz tudo certinho. Então, gente, olha que maravilha. É tipo um caderninho do Central Perk. Vocês sabem que eu sou absolutamente viciada em Friends. Eu o vejo quase todo dia. eu quero chorar de tanto... Não tão lindo que tá. Tá perfeito isso aqui. E ele é um caderninho normal, tá? Eu já sabia disso, mas eu queria algo bem básico mesmo pra, por exemplo, programar a semana, o que eu preciso fazer em cada dia, essas coisas. Tem até aqui atrás aquela partidinha que você pode guardar coisas. Eu vou puxar, na verdade, o que eu realmente queria nessa promoção, né? Do 3x2, na promoção de importados, que eu aproveitei bastante porque eu amei o livro de Van Gogh e eu também tô muito empolgada com ele. Mas olha isso aqui. Eu quero muito soltar agora. Tô tentando me controlar. Mas esse aqui é uma edição especial dos 25 anos de Friends. É uma dessas edições que saíram comemorando o aniversário de 25 anos este ano. E é o The One About The Episodes. Ou seja, é sobre os episódios de Friends. Vai trazer vários episódios, fotografias, curiosidades, bastidores, tudo que eu amo. Eu comprei um livro ano passado, The One About Friends. Já li, já tem vídeo no canal. E agora, o próximo que eu vou ler será este aqui. E vamos abrir, né? Porque é o que eu mais tô curiosa pra ver esse livro por dentro. Esse livro estava caro, mas tem aquele negócio, quando a gente é tão fanático por uma coisa, faz umas loucuras, né? E aí eu vi a oportunidade, porque como tava na promoção, ganhando um grátis, né? Fica mais barato quando você faz a... a média. Consegui tirar do plástico essa coisa maravilhosa. Vou mostrar aí mais perto pra vocês. Essa coisa é incrível. olha por trás aqui também. Todo no tema. E vamos abrir. Tem jacket. Eu tô surtando, é sério, eu tô surtando por dentro. Olha isso aqui, gente. Eu nem sabia que a capa era assim. Tem várias, várias frases icônicas, né? Eu tenho o Seven, Seven. Something is wrong with the left land. Tem muita coisa incrível aqui. É sério, eu tô apaixonada por esse livro. Eu sou muito, muito viciada em Friends. Apenas. Eu vou ficar babando esse livro o dia inteiro hoje. Quando eu terminar de gravar, eu vou ficar olhando assim. Olha isso, gente. Ele é um livro realmente com várias, várias fotografias. Muito bonito por dentro. Ele vale a pena, né? É um livro que realmente é um pouco mais caro porque é todo ilustrado, né? Cheio de fotografias. Muitos detalhes na diagramação. Todo lindo. O dólar tá caro, né? Como ele é importado. Por isso também ele sai um pouco mais caro. Por exemplo, vale muito mais a pena pagar os 125 reais que eu paguei nesse, né? No caso, eu paguei menos porque acabou tendo um de graça do que os 100 reais que eu acabei pagando naquele do ano passado que é uma edição muito mais simples. Se eu soubesse que aquela edição era tão simples, talvez eu tivesse comprado em ebook mesmo. Eu pensei que aquela vinha toda cheia de fotografias também e não vem. Já essa aqui é toda caprichada. Cheia, cheia, cheia de detalhes. Eu tô realmente surtando um pouco e vou surtar enquanto eu estiver lendo. olha isso, gente. Não, eu tô realmente muito feliz com essa compra. Ai, que maravilha. É tão bom, né? Quando a gente comprar algo que queria muito já. Esse aqui tava na minha wishlist, assim como esse aqui também tava na minha wishlist. Então, quando eu fui comprar os dois, né? Coloquei lá, eu pensei, agora eu tenho um inteiramente grátis e eu pesquisei a ponto de achar também um livro incrível como o de Van Gogh. Então, eu fiquei bem satisfeita com essa compra. Ainda tem muito mais. Eu acabei de botar a caixa aqui ao lado porque ela tá bem pesada pra eu mostrar de uma forma mais fácil, né? E também vale dizer que tudo que eu mostrar aqui, isso que eu já mostrei, o que eu vou mostrar, o que eu mencionei de ofertas, vai estar tudo no box. Tudo aqui embaixo. É só ir lá. Então, vamos lá. Eu comprei dois livros para aquele meu projeto do ano que vem de livros científicos de não-ficção. O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan. Vai ter outros livros do Carl Sagan nesse projeto, mas me disseram aqui nos comentários que o ideal é começar por este. Então, eu comprei este porque eu vou começar por ele no projeto e depois a gente conversa mais sobre esse projeto pessoal, né? De metas minhas que eu vou fazer. Eu vou compartilhar tudinho com vocês. Não é à toa, gente, que essa caixa estava tão pesada. Esse próximo livro que eu também vou ler no projeto de livros científicos de não-ficção, eu não imaginava que ele era capa dura, não sabia. E nem que ele era tão grandinho. Olha só. A Magia da Realidade do Richard Dawkins e ilustrações de Dave McKean. Não fazia ideia que esse livro era desse jeito. Eu achei que ele era um livro normal, sabe? Vou abrir aqui para mostrar melhor por dentro para vocês, mas por isso ele é um pouco mais caro até. Abaixou um pouquinho na Black Friday, ele estava na minha wishlist já há um tempo por uns 55 reais, eu comprei por 45 e foi ótimo porque originalmente ele já estava nas minhas metas para o ano que vem, então esse era um que eu ia adquirir de todo jeito. Olha só, gente, esse livro na verdade vai falar sobre como é mágico as coisas explicadas cientificamente também. Por exemplo, antigamente as pessoas não poderiam explicar uma aurora boreal e hoje em dia tem explicação. Então ele vai mostrar vários fenômenos que são tão incríveis que parecem mágicos e explicar a magia da realidade cientificamente, como sabemos o que é verdade. Olha que lindo! Olha esse livro como está perfeito também! Eu estou tão empolgada com essas minhas compras, eu realmente fiz as compras que eu mais queria. Olha isso aqui! Parece ser tão interessante! Gente, é muito mais lindo do que eu pensei esse livro, muito, muito mais! Super novas e poeira de estrela! Empolgadíssima! Ainda não terminou porque aparentemente, né, eu dei a louca e comprei várias coisas, mas tudo muito bem pensado, sabe? Eu já queria mesmo e esse aqui outro que estava na minha wishlist há um século e que eu quero muito ler é Os Maias nessa edição lindinha aqui de Bolso da Zahá com a protagonista Maria Eduarda. Estou empolgada para ler pela primeira vez um personagem com o meu nome. Depois eu quero conferir a adaptação a bem Portugal, né? Essas cerâmicas. A obra máxima de essa de Queiroz, Os Maias, envolve o leitor na irresistível atmosfera da Lisboa de fim do século XIX. Deve ter aquele clima bem gostoso no livro, né? Neste marco da literatura portuguesa essa da vida é um refinado jogo social e compõe o panorama da cultura e dos problemas sociais e políticos do seu tempo. E agora, gente, realmente para finalizar o que eu queria também que entrou na promoção compartilhei com vocês o primeiro vídeo que eu fiz. Aliás, eu vou deixar os dois vídeos que eu já fiz na Black Friday nos cards. É só clicar nesse izinho que fica aqui em cima que vai estar aí. Eu já fiz o vídeo no começo da semana e eu fiz o vídeo que entrou de quinta para sexta, né? E eis então minha compra de mulherzinhas. Tá linda essa edição da Zahá ela é uma edição completa tem a primeira e a segunda parte, né? Porque algumas edições de mulherzinhas não vêm com a segunda parte. Então é uma edição super linda e caprichada ela é comentada e ilustrada nunca ficou por esse preço que tá sendo praticado agora acho que ainda tá, né? Tá por quarenta e sete reais ele tava na minha wishlist e nunca saía da casa dos setenta então assim que eu vi por quarenta e sete eu pensei tenho que comprar porque eu já quero muito ler esse livro um grande clássico também da literatura e ele tá muito cheio de ilustrações mesmo eu já folhei aqui, ó sempre eu abro em uma quando eu tento mostrar então tem um monte tá uma edição realmente bem caprichada também tem os comentários tô achando que não tem comentários em demasia pelo que eu tô vendo aqui, ó tô passando por várias páginas que estão sem comentários então enfim parece ser uma edição muito boa empolgadíssima para ler mulherzinhas vai ganhar uma adaptação ganhou, na verdade já tem a adaptação claro, antiga o filme Adoráveis Mulheres mas tem agora uma nova adaptação que vai sair com a Emma Watson a Sair C. Rona nunca sei dizer o nome dela mas é uma atriz maravilhosa e o Timothy J. Chamalai nunca também não sei dizer esse nome não mas é aquele ator lá que concorreu ao Oscar também aliás, a Sair C. Rona também já concorreu ao Oscar eu acho que só não a Emma Watson, né da nossa Hermione de Harry Potter enfim, muito feliz com as minhas comprinhas clássicos a Rá os livros para o meu projeto os livros em inglês maravilhosos eu realmente estou bem contente com as compras que eu fiz na Black Friday se eu pegar mais alguma coisa talvez seja o livro do Stephen King que eu quero muito tô realmente assim bem tentada porque eu tô com medo que essa edição se esgote algumas edições de livros de Stephen King mais antigas são bem difíceis de encontrar, né e esse não é tão novo assim o Tudo É Eventual então eu já fico meio assim de acabar e é isso essas foram as minhas compras as dicas de ofertas não esquece de dar uma olhada no link do Intrínseco se esse clube tão legal eu realmente fico bem feliz sempre em compartilhar as leituras aqui do Intrínseco com vocês e o livro do mês que vem que tá tão especial para nós que adoramos mistério e que eu sei que muita gente aqui do canal também adora quem assinar espero que goste do livro nós vamos conversar sobre ele aqui no canal em dezembro e é isso eu vou ficando por aqui conta aqui embaixo o que você achou do vídeo o que você achou das comprinhas se já leu algo quer ler se já fez alguma compra se gostou das ofertas tô dando várias opções de assunto pra gente conversar porque eu adoro conversar com vocês nos comentários eu vou ficando por aqui beijo enorme a todos e até a próxima